Bom, gente, daremos início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui estarei dando continuidade à conversação sobre o abusador narcisista. Então, quem não assistiu a sessão 1, tratando-se desse tema, dessa temática, eu sugiro que você assista a sessão 1, para que você possa vir a ter uma compreensão abrangente acerca do tema, tá bom? Pois bem, anteriormente eu falei para vocês que eu iria trazer as caracterizações de modo propriamente dito do comportamento do abusador narcisista. Eu falei para vocês que ia falar um pouco sobre os artefatos que aparelham os movimentos do abusador narcisista. Pois bem, quando você conhece um cara e ele se mostra incrível demais de início, comece a ficar com o pé atrás com relação a isso. E com isso, eu não estou querendo dizer que uma pessoa que se mostra incrível de início, inicialmente, a partir do momento que há os momentos iniciais de um encontro, de um relacionamento, eu não estou querendo dizer que todas aquelas pessoas que parecem de fato incríveis de início, sejam pessoas que futuramente vão aí emitir um movimento abusador aparelhado por caracterizações narcisista. Eu não estou dizendo isso. De repente você conhece alguém e essa pessoa se mostra incrível no começo, inicialmente, e talvez porque de fato ela seja mesmo incrível. Ela pode vir a ser de fato essa pessoa que ela está se mostrando ser inicialmente. Mas o que eu quero dizer é que não deixem se iludir por aquilo que se mostra incrível no começo, né? Conhece, vai com calma, vai conhecendo. Nada melhor do que o tempo e o cuidado em conhecer a pessoa, entende? Então, assim, geralmente, o abusador narcisista, ele se mostra incrível demais, sabe? Ele é sedutor demais, ele tem um certo poder de sedução, entende? A tal ponto de você olhar assim e dizer, cara, esse cara é o homem da minha vida, Esse cara é um príncipe e pode vir a ter também, muito embora, numa estatística mais baixa, porque de fato a gente vê muito mais as mulheres sofrendo em relacionamentos abusivos do que homens, mas, obviamente, que existem mulheres abusadoras também. Obviamente que existem homens que são alvo, né? Que são alvos aí de uma mulher abusiva, entende? Pois bem, eu não quero me ater aqui a gênero, sabe? Mas, assim, inicialmente você tende a olhar pra pessoa e dizer assim, cara, é um príncipe. O homem, né? Olha assim pra mulher e dizer, cara, que mulher incrível. Ela é simplesmente fascinante. Porque geralmente o narcisista, quando ele quer conquistar algo que, assim, parece ser algo interessante para a vida dele, no começo, cara, ele vai fazer de tudo, sabe? Pra que gradativamente ele possa sequestrar a subjetividade e a singularidade da pessoa para vir a fazer dessa pessoa uma extensão do ego dele ou dela, entende? Pois bem, geralmente, pessoas que têm, assim, um problema de dependência emocional, as pessoas que são muito carentes, sabe? Pessoas que, assim, que são muito sonhadoras, no sentido de que, tipo, ah, com o meu sonho, com o meu príncipe encantado, né? Ou geralmente aquele carinha, sabe? Que é super apaixonadinho, que, tipo, sonha com aquela mulher pra vida, sabe? De repente, são aí alvos muito fáceis de serem seduzidos por uma pessoa que venha a ser um futuro abusador, abusadora narcisista, sabe? Então, assim, vocês precisam prestar atenção, porque nem tudo aquilo que parece realmente é, sabe? É como eu digo, dá tempo ao tempo, vai divagar com uma dor e conhece a pessoa, entende? Porque uma hora o príncipe vai virar sapo. E se você já é uma pessoa atenta, né? A esse comportamento narcisista, de repente, antes de virar sapo, de forma propriamente dita, você já pode vir aí a pular fora, sabe? Sem necessariamente esperar que vire o sapo. E a partir do momento que o cara realmente vira o sapo, você já está extremamente deteriorada emocionalmente. Sabe? Então, assim, é preciso ter muito cuidado, sabe? Ao conhecer uma pessoa. É preciso ter muito cuidado ao se relacionar com uma pessoa, sobretudo quando você conhece, acabou de conhecer. Muitas vezes conhece até pela internet. Conhece pela internet, ali começa um papinho, papinho aqui, papinho ali, e começa a estabelecer um relacionamento via internet, entende? Sem conhecer a pessoa pessoalmente, a família e por aí vai, sabe? É preciso ter muito cuidado com isso, entende? Pois bem, a priori você vai olhar assim e vai dizer, é a pessoa dos meus sonhos. Porque um abusador narcisista, uma pessoa que é narcisista de modo patológico, não vai aí mostrar as garras de cara, sabe? Não vai. Vai comer pelas beiradas. E vai, de fato, se mostrar ser a pessoa dos teus sonhos, sabe? E aí, gradativamente, essa pessoa que inicialmente parece ser a pessoa dos teus sonhos, vai se tornar a pessoa dos teus pesadelos. Porque um abusador narcisista é, de fato, é o tipo de pessoa que tem um comportamento que deteriora o outro, entende? Que deteriora mesmo, sabe? É uma pessoa muito tóxica, é uma pessoa muito danosa, entende? E eu vou te dizer o seguinte, quando você termina a relação com uma pessoa que é narcisista de modo patológico, sabe? A priori vai dizer assim, beleza, vai lá, tá tudo certo, sabe? Mas essa pessoa não vai desistir de você facilmente, entende? Não é o tipo de pessoa que aceita perdas. Então, assim, é o tipo de pessoa que, cara, uma pessoa que cai em um relacionamento abusivo, onde o abusador tem essa caracterização narcisista patológica, ela sofre, ela pena, de fato, para conseguir cessar de vez essa relação. Porque a pessoa narcisista tem um poder de persuasão muito grande, no sentido de manipular a tal ponto, sabe? De a pessoa estar sempre munida da esperança de que, tipo, ah, ele é assim, mas ele vai mudar. Ela é assim, mas ela vai mudar. E, assim, são pessoas que realmente nutrem no outro a esperança de mudança. Mas o fato é que elas nunca mudam. Nunca, nunca mudam de fato, sabe? Nunca emite um movimento de mudança sincera. A não ser que a pessoa realmente caia em si e diga assim, ah, eu tenho um problema e eu preciso tratar do meu problema. E aí vai realmente se tratar com psicoterapeuta, psiquiatra e por aí vai, sabe? Mas enquanto a pessoa tá ali, não, eu sei, eu estou errado, eu vou mudar e tudo mais, isso é só um jogo, sabe, de ludibriamento, de manipulação, entende? E aí você sempre acaba voltando, acaba voltando, e a relação, quando há o término e a volta, o início da volta é sempre aquela coisa. Ele vai se mostrar a pessoa mais mudada do mundo. Mas quando a relação começa novamente a cair na rotina e ele começa a sentir-se seguro de que a pessoa está dependente dele emocionalmente, ele vai começar novamente o jogo de destrutibilidade, o jogo tóxico, digamos assim, sabe? Pois bem, abusadores narcisistas, abusadores que têm essa caracterização narcisista, vai se mostrar ser tudo de bom. E você vai ser sempre tudo de ruim. Uma briga, quando há uma briga, ele vai alienar você a tal ponto de você achar que você é sempre a culpada ou o culpado pela briga. Mesmo que ele venha a ter um movimento, um comportamento destrutivo, mas ele vai persuadir de tal maneira que você vai acreditar que o fato de ele ter tido esse comportamento foi culpa sua, você que despertou isso nele. Entende? Então, realmente, são pessoas muito tóxicas, muito perigosas, no sentido de, tipo, detonar o teu emocional, deteriorar o teu emocional. Entende? São pessoas que são verdadeiros pedradores, no sentido de se alimentar do teu emocional. E quanto mais eles se alimentam do teu emocional, mais você enfraquece. Porque alimentados do teu emocional, eles têm um poder maior de manipulação, de alienação, de persuasão. A tal ponto de fazer, de fato, você acreditar que você é o culpado sempre de tudo, inclusive dos comportamentos tóxicos dele. Então, ele se alimenta do teu emocional, do teu psicológico, eles se alimentam, inclusive, do teu físico, sabe? Eles se alimentam do teu potencial financeiro, caso você tenha um potencial financeiro. Entende? Você realmente sente-se uma pessoa fraca, sabe? E chega ao ponto de você estar tão fraca emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, financeiramente, que aí é que você fica realmente dependente do abusador. Sabe? São pessoas controladoras em excesso. Manipuladoras em excesso. Destruidoras em excesso. Entende? E eu vou te dizer mais, eles podem vir a ter a iniciativa de terminar a relação. De dizer assim, ah, de fato, realmente não dá mais pra gente continuar junto. E se mostrar seguro inicialmente. Sabe? Se mostrar seguro. Mas, nesse inteirinho, eles vão te alienar tanto, e te manipular tanto, que tu vai pedir pra voltar. Porque eles vão te fazer acreditar que você é ocupado pelo que está acontecendo com a relação. Entende? Então, vocês precisam ter muito cuidado, porque também é o tipo de pessoas, né, muito recorrentes, sabe? Num contexto social. E isso não é só, isso não acontece só em uma relação amorosa, mas acontece em relações de amizades, acontece em uma relação, ali, de patrão e funcionário, num ambiente de trabalho, num ambiente de faculdade, sabe? Então, assim, vocês precisam prestar atenção, porque uma vez que vocês deixam que esses pedradores se alimentem de vocês, né, fica muito difícil de vocês identificarem, né, que de fato vocês estão sendo vítimas de um sujeito narcisista patológico. entende? Pois bem, como eu disse, eles podem vir a terminar a relação, tá? Mas dificilmente são pessoas que vão desistir de você. Se ele tem a iniciativa de terminar e você diz assim, ah, beleza, tá certo, tudo bem, tá ótimo, e você sai e vai embora, e você não dá mais as caras, eles vão atrás de você, sabe? São pessoas que vai mesmo atrás e que manipula e que aliena a tal ponto, como eu falei, de te fazer acreditar que você é sempre a culpada de tudo, sabe? Pois bem, insultos, né, comentários depreciativos, essas pessoas tendem a emanar contra o outro, sabe? A tal ponto de fazer com que você questione a sua habilidade de ser, de ter uma autonomia pra dar conta da vida. E aí é quando você acredita não conseguir viver sem essa pessoa. Então vão dizer, ah, cara, tu não é desenrolada, sabe? Ah, como é que tu vai dar conta disso? Como é que tu vai dar conta daquilo? Isso e isso sou eu que faço pra tu, sabe? Tu conseguiu isso e isso e isso porque eu te apoiei. Tu não tem capacidade, né, pra isso e isso e isso. Então são pessoas que sempre vão arrumar é um meio de te fazer acreditar que você só será capaz de dar conta da vida se tiver ele ao lado. Entende? Então, sempre, sempre vão estar emanando comentários depreciativos, sabe? Justamente pra te fazer acreditar que sem ele você não é capaz, eles têm o poder de persuasão a tal ponto de te fazer acreditar que o comentário que ele está emanando sobre você é pro teu bem. Quando na verdade ele só está mexendo ali com a tua autoestima, deteriorando a tua autoestima, sucateando tua autoestima pra que tu venha se manter dependente dele. Entende? Pois bem, se chegar o momento de acontecer um rompimento definitivo com uma pessoa desse tipo, pode ter certeza que é o tipo de pessoa que vai começar uma campanha de difamação, sabe? Vão mentir, vão distorcer, vão exagerar, vão de fato colocar sobre você a responsabilidade do término. E vão fazer todos acreditarem que você é que não presta na história. Entende? Então, vão alegar que a culpa é sua, né? E que a culpa, que os abusos que ele porventura cometeu contra você, foi você que despertou. Então, tudo vai ser culpa sua, pode ter certeza, né? Vai alegar que você de fato que é a culpada pelos abusos que ele cometeu. E aí eu tô sempre falando de gênero que ele, mas isso serve tanto para homem ou mulher. Existe mulher narcisista também que deteriora o cara, sabe? Que realmente sucateia o emocional do cara, o psicológico do cara, a autoestima do cara, sobretudo quando essa mulher é bem mais sucedida, muito mais bem sucedida do que o cara. Então, ela vai emitir todo esse comportamento também, sabe? E muitas vezes o cara sai sentindo-se um lixo da relação. Então, é o que eu estou dizendo. Acontece tanto com homens. Homens podem ser alvos de pessoas narcisistas, patológicas, né? Bem como as mulheres, tá? Não é só as mulheres que vivem relacionamentos abusivos. Homens também vivem, tá bom? Pois bem, e como eu já havia falado anteriormente, é o tipo de pessoa que vai te afastar de todo mundo, sabe? Que vai realmente detonar os teus laços sociais, inclusive com a tua família, sabe? Porque de fato são pessoas que vão querer te alienar em potencial ao ego deles. Com isso vai te afastar de tudo e de todos, para que você fique cada vez mais aprisionada a ele, certo? Então é isso, gente. Não mais, essas são as características mais fundamentais, mais essenciais do abusador narcisista, da abusadora narcisista, certo? Pois bem, eu encerro aqui mais esta conversação, tá bom? Aqui no comentário do vídeo, em destaque, você vai encontrar informações adicionais. Como meio de contato comigo, que é por e-mail, mas você vai encontrar também meus demais canais aqui no YouTube, caso você queira seguir, acompanhar. E você encontra também o meu Instagram, eu também gravo vídeos para o Instagram, para o IGTV, então se você quiser me acompanhar lá, também fique à vontade, tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, e até as próximas gravações. E até as próximas gravações.